Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno Missionário, jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje dia 20 de junho a Palavra de Deus está em Mateus 7, do 1 ao 5. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes e sereis medidos com a mesma medida que medides. Por que observa o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu mesmo tem uma trave no teu? Eu, hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Irmãos, temos aqui a famosa passagem que Jesus vai falar a respeito do não julgueis para não serem julgados. A questão principal dessa passagem que eu vejo é que as pessoas se utilizam dela para pecar ou justificar o seu pecado. Quando existe um pecado, meus irmãos, e uma pessoa pratica e todos ficam sabendo, não é julgamento, é pecado. É simples, por exemplo, pecado da fornicação. Homem e mulher que são livres e não estão casados, fornicam. É pecado. Daí, meus irmãos, essa prática, ela é comum hoje em dia durante o namoro dos jovens. Óbvio, entre um homem e uma mulher. E se você até falar e pregar, muitas vezes você pode ser taxado de que você não conhece o coração e está julgando. Não, não é julgamento. O julgamento é quando eu mexo com a parte interior da pessoa. Aqui, nós não estamos falando do que vai ser julgado entre a pessoa e Deus, mas sim do que é o pecado. Isso é pecado? É pecado. Mentir é pecado? É pecado. Se uma pessoa mentiu para você, você falou, meu irmão, você mentiu para mim. A história essa que você me contou é mentirosa. Você está julgando a pessoa? Não. Você está apontando para ela que ela pecou. Simples, isso não é julgamento. O julgamento será feito por Jesus, o individual, e depois, quando vir julgar no dia do juízo, os vivos e os mortos. Então, o que acontece aqui? As pessoas, elas pegam, pecam, e quando o pecado é claro, é uma evidência, como diz sempre o Padre José Augusto, quando é uma evidência, não é julgamento. Tem a prova do pecado. Você não está julgando ninguém, a única coisa que você vê é o pecado. É errado? Não. Pecado é pecado, não podemos praticar porque é errado. Quando você pratica um pecado, se for um pecado mortal, ou seja, eu preciso me confessar para voltar a ter a comunhão com Deus. É isso que a igreja me ensina. Bom, enfim, daí o que acontece? As pessoas se utilizam de trechos bíblicos, as pessoas se utilizam de citação de santos, as pessoas se utilizam de várias coisas para justificar o seu erro. A Bíblia, ela não mudou. Não adianta pegar um versículo pinçado, isolado, para justificar seu erro. Meus irmãos, aqui se trata apenas do que é o certo e o que é errado. O que é pecado e o que não é pecado. Não cumprir um dos dez mandamentos. Pecado. Não é julgamento, é pecado. Simples. Agora, bom, enfim. Saindo do pecado, do que se trata de pecado, e falando a respeito de julgamento, que é o que Jesus fala ali. Quando eu julgo, eu condeno a pessoa. Entenderam? Ah, essa pessoa vai para o inferno. Aí eu julguei ela, e aí eu não tenho como fazer isso, justamente porque isso vai ser algo com a pessoa e Deus. O pecado eu consigo falar, se é pecado ou não é pecado. Agora, a salvação da pessoa, isso eu não consigo falar. O que eu sei é o que a igreja me ensina. O que a igreja ensina é que se a pessoa morre em pecado mortal, ela não consegue se salvar. É isso que a igreja me ensina. Então, se um irmão meu vive no adultério, e é um caso público, todos sabem que ele vive no adultério. Separou, abandonou a família, constituiu uma outra família, está vivendo no adultério perante a Deus. Se, se não houver uma confissão, um arrependimento e algo que possa remir isso, o que a igreja me ensina é que não tem salvação. Gente, isso não é o Tiago, que fique bem claro, é o ensinamento da igreja. Então, nesse caso, meus irmãos, não é julgamento, é viver e falar o que a igreja ensina, viver e falar o que Jesus ensina. Então, eu não posso falar que uma pessoa vai ser condenada para o inferno, mas eu posso ver e atestar que a pessoa tem uma condição de pecado. E isso não seria ter a trave no meu olho e não tirar, porque isso também serve para mim. Olha, o irmão cometeu um pecado de maledicença, falou mal da vida do outro. E, no caso, eu fui instrumento, porque ela veio falar para mim, óbvio. Quando for assim, você não deve nem escutar. Se for um irmão querendo falar mal de outro irmão para você, você fala, não, eu não estou interessado, não quero saber de fofoca, de falar mal. Mas, enfim. Um irmão falou mal de outro irmão. Daí, pecado da maledicença. Eu vi. Isso serve para mim? Eu também não posso falar mal. Isso não é julgar. É entender o que é o pecado e saber que o meu irmão não pode praticar e eu também não posso praticar. Entenderam? Então, é isso. Hoje em dia, condicionaram essa passagem do não julguês para justificar os pecados e falar que, assim, você não pode falar que a pessoa está pecando. Porque, senão, aí você julgou ela. Na realidade, isso tudo é algo, como eu já disse antes, né? É uma pessoa que não aceita que está vivendo uma vida pecaminosa e o que ela quer? Ela quer que, de certa forma, ela não sinta culpa. Entenderam? Então, ela se usa dessa passagem do não julguês para não se sentir culpada. É uma tremenda ilusão. Então, nós precisamos entender a dimensão do pecado e fugir dele. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração. Um beijo grande dentro do seu coração.